Continua, Amanda Klein e essa fala do general Hamilton Mourão dizendo que os cultos e missas são diferentes de baladas. O que você acha? Eu acho que isso é uma bobagem, porque o que está em discussão aqui é qualquer atividade que pode gerar uma aglomeração. Infelizmente, missas em templos e cultos gera aglomeração em pandemia. É muito difícil fiscalizar que elas cumpram rigorosamente, o que estabeleceu o ministro Cássio Nunes, de 25% de ocupação. Eu concordo com o que disse o Constantino no começo do comentário dele, de que essas decisões monocráticas e erráticas geram uma insegurança jurídica muito grande. Mas eu acho que ela gera uma insegurança jurídica, principalmente porque o ministro Cássio Nunes decidiu contrariamente o que já havia estabelecido e definido o restante do Supremo. O Supremo já definiu que estados e municípios têm autonomia para impor medidas de restrição de locomoção, de trabalho, de transporte, educação e há estabelecimentos em geral. E o estabelecimento religioso não difere em nada dessas outras medidas de restrição. E o segundo ponto é que a Ana Jury, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangelicos, autora dessa ação, proposta que o ministro Cássio Nunes ficou como relator, já foi considerada como parte ilegítima em outro julgamento pelo Pleno do Supremo. Por isso a decisão do ministro Cássio Nunes é considerada juridicamente frágil pelos pares e deve ser derrubada nessa audiência, nessa sessão do Supremo na próxima quarta-feira. Porque é o seguinte, como é que você vai liberar então? Qual o critério para liberar a atividade religiosa e não liberar todo o resto? Trabalho, estudo, locomoção, etc. O que está em jogo aqui é que no momento de pandemia deve haver uma restrição de aglomerações e de mobilidade de pessoas em geral, nas mais diferentes esferas. É uma questão de saúde por um curto período de tempo que você acaba tendo algumas liberdades restringidas. Eu falei mais cedo com o ministro Marco Aurélio e ele me disse o seguinte, Não vejo porque, nesse mesmo sentido, não vejo porque liberar cultos e missas e não liberar outros segmentos. Rezar, nós podemos rezar no maior altar que temos em nossas vidas, que é o nosso lar. E mais outra coisa que o próprio ministro Gilmar Mendes enfatiza na decisão dele. Ninguém está limitando a liberdade religiosa de ninguém. Todo mundo está livre para orar, para crer, para expressar sua fé, para manifestar a sua religiosidade. A única coisa que as pessoas estão proibidas de fazer por um curto período de tempo é aglomerar. Você não pode gerar aglomeração. Infelizmente, em templos, cultos e missas, você acaba muitas vezes gerando essa aglomeração. Não é uma questão de liberdade religiosa. Essa continua protegida pela Constituição. É uma questão de saúde. E saúde é um direito coletivo.